Bom, nesse vídeo que eu vou mostrar como separar as datas, como juntar as datas. Ponto, língua, é a data atual. Vou criar aqui dia, mês, ano. Então aqui dia igual, dia, eu quero o dia. Então, parênteses, número sério, que é esse aqui, fecha parênteses. Dia 26, mês, mês, digito M, acento, vírgula, que é o número de série aqui, fecha parênteses. O ano igual, ano, parênteses. Aqui, o número de série, que é esse aqui, fecha parênteses. Vou juntar tudo aqui, centralizando. Agora eu quero a data, juntar essa data, tudo aqui, vou botar como que seja antes aqui. O que eu vou fazer, então? Igual, colocar data, parênteses. Primeira coisa, eu ano. Olha lá, ponto, vírgula. Depois, mês, ponto, vírgula. Beleza, ponto, vírgula. Dia, dia, fecha parênteses. Olha lá, 26 de 10 de 2015, tá vendo? Juntando a data, voltando a data e juntando a data. Um, elas ainda não e intervíowana. Não ее na supper. Arquivável. Então, waited, Last except vs cats. E aí?